O nome primitivo da localidade onde se originou o município era Malhada Vermelha, proveniente da abundância de terrenos argilosos com a denominação local de Selão, depois mudado para Patrocínio do Coité, havendo ligação desse nome com a existência, na extrema oriental do município, de grande exemplar de uma árvore denominada Coité. Finalmente, em 1931, passou o município a denominar-se Paripiranga, topônimo de origem tupi, de significado controverso. Para alguns, vem do tupi, e significa terra vermelha. Para outros, significa pari vermelho. Pela junção dos vocábulos tupis, pari, espécie de armadilha de pesca, e piranga, vermelho. A região originalmente era habitada por indígenas tapuias, de etnia incerta, provavelmente quiriris. A colonização de Paripiranga se iniciou no final do século XVII e início do século XVIII, com a chegada de vaqueiros ligados à Casa da Torre, mas ainda era em pequena escala. Décadas mais tarde, chegaram ao atual território municipal muitos colonos baianos, sergipanos e alagoanos atraídos pela fertilidade das terras. Em 1846, José Antônio de Menezes ergueu, na nascente povoação de Malhada Vermelha, atual cidade de Paripiranga, uma capela em louvor à Nossa Senhora do Patrocínio. A Lei Provincial, no 1168, de 22 de maio de 1871, elevou o povoado de Malhada Vermelha à categoria de freguesia, com o nome de Nossa Senhora do Patrocínio do Coité, subordinada à vila de Jeremoabo. Alguns anos mais tarde, em 1875, Bom Conselho, atual Cícero Dantas, foi emancipada de Jeremoabo, levando consigo a freguesia do Patrocínio do Coité. A Lei Provincial, no 2553, de 1º de maio de 1886, eleva a freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio do Coité à categoria de vila, com o nome de Patrocínio do Coité, se desmembrando de Bom Conselho e sendo instalada em 1º de fevereiro de 1888. Em 1931, o município de Cícero Dantas foi anexado à Paripiranga, tendo sua autonomia restaurada dois anos depois. Décadas mais tarde, em 1989, Paripiranga perdeu o distrito de Adustina, que foi elevado à categoria de distrito. Geografia Paripiranga está no nordeste do estado da Bahia, na divisa com Sergipe. O município está a 110 quilômetros de Aracaju e 340 quilômetros de Salvador. O território municipal está totalmente incluso no chamado Polígono das Secas, tendo como clima semiárido e a vegetação a caatinga. A economia municipal é baseada na agricultura, destacando-se a produção de milho, feijão e abóbora. Vamos aí, galera. Vocês viram aí a história da cidade de Paripiranga. E agora vamos mostrar aqui a decoração. Vamos fazer esse voozinho aqui com a vata. Estou gravando. Que ela está aqui comigo, tá, pessoal? Oi, pessoal. Boa noite. Eu fiz o voo, tá, pela segunda vez. Novamente esqueci de gravar, cara. Mas agora a gente está gravando aqui. Vocês estão acompanhando aqui a decoração da cidade de Paripiranga. Nós vamos ali na Vila Coité. Vocês já imaginaram ver a decoração aqui por cima? Só o nosso drone, né, para poder proporcionar essa imagem belíssima para vocês. Vocês viram aí, né, que a cidade de Paripiranga é uma cidade muito rica, cheia de história, cheia de cultura, né, rica em agricultura, uma terra fértil, uma terra abençoada, onde todos recebem bem, né, uma terra querida. E claro que eu não poderia deixar de vir até aqui e mostrar essa querida cidade para vocês matarem a saudade, verem como que está ficando a nossa decoração. E essa imagem aqui que a gente está vendo agora é sensacional, hein, galera? Sensacional. Poder estar voando aqui por cima das bandeirinhas, né, nós nunca imaginamos que ia conseguir ver uma imagem dessa, né, só o drone mesmo para estar proporcionando para todos nós, né, pessoal? Então, depois a gente vai descer lá pessoalmente, fazer um vlog, mostrar bem pertinho para vocês, contar um pouquinho mais da história aí da nossa região. Como a gente está fazendo um voo noturno, tem que ter muito cuidado, muita atenção, tá, pessoal? A visibilidade é bem baixa mesmo. Então, agora a gente vai descer aqui e mostrar a Vila Coité, tá, pessoal? Como vocês podem ver, cenário nordestino, né, uma cidade cheia de história, nossa cidade de Paripiranga. Aqui ficou muito bonito, né, essa decoração com os maracaru. Aqui eles colocaram essas palmas, né, as pedras, tudo bem pintadinho, né, cheio de bandeira, bem alegre. Eu até comentei aqui que a gente podia ver essas decorações, né, o ano todo, né, mas o mês de São João é um mês alegre. Aqui tem um balão, ó, olha que legal. Tem um balão, pessoal, tira foto aqui. Podemos ver aqui o limite, né, onde os carros e as motos podem chegar. Então, aqui é um pouco mais seguro. Hoje está vazio, né, porque não teve apresentação da quadrilha. Aqui a gente pode ver o nome Paripiranga, né, feito de pedra. Muito bonito, olha que legal. Que legal, hein, galera, muito top. Esse balão aqui também, né, que eu mostrei para vocês. Olha que massa. Será que a gente consegue passar aqui no meio? Vamos ver aí, galera, vamos ver aí, galera. Eita, estou ficando bom, hein, no negócio. Rapaz, aí, ó. Vamos mostrando para vocês aqui um pouquinho mais da nossa cidade de Paripiranga. É assim que está a decoração aqui para o São Pedro de Paripiranga. Aqui é a entrada, ó, aqui dentro tem apresentações e quadrilha, né. O pessoal vende as comidas típicas aqui da região, né, canjica, bolo. Muitos alimentos feitos de milho, né, que é bem tradicional aqui na nossa região. Olha como está tudo muito bonito, pessoal. Que show de bola, hein. Então, vamos passeando aqui pela Vila Coité, mostrando para vocês as belezas aqui do Nordeste, né. E o que me encanta bastante aqui, além dessa bandeirinha, né, essas bandeirinhas aqui bem coloridas aqui na nossa cidade, uma coisa que me encanta bastante é a casa de Taipa, né, essa casa feita de barro. A gente pode ver que tem um pessoal ali tirando foto, né. Aqui do lado temos também o carro de boi, né, onde é bem comum os bois levar as pessoas aqui em cima, ó, com essas rodas de madeira, bem bonito, né. Muito top. Então, vamos aqui mostrar a casa de Taipa, né, pessoal. Está fechado, mas eu vou retornar amanhã, para vocês vai ser a continuação desse vídeo. A gente pode ver aqui o pilão, né, onde o pessoal antigamente colocava os temperos e apilava aí. Temos também um moinho aqui, ó, onde tritura os temperos. Muito legal, né. Essa aqui é a Vila Coité. Olha como ficou bonito aqui o nome. Vila Coité, hein, pessoal. Que top. O moinho faz cuscuz, moia o milho e faz o cuscuz. Ah, bem observado. Que ele estava dizendo aqui que o moinho, é, moia o milho para poder fazer o cuscuz, né. Muito bacana. Que show de bola. A gente está vendo ali os modelos ali, né, não sei se é da prefeitura ou alguma loja. Eu acredito que é alguma loja que está fotografando aqui. Os modelos estão ali fazendo os stories, né. Então, vamos passando aqui ao lado da casa de Taipa, né. Aqui que as pessoas ficam, pessoal. Aqui em cima. Olha que massa. O Avata é top demais, hein. Só o Avata para proporcionar aí essas imagens belíssimas. Olha aí o estúdio aí, ó, pessoal. A modelo ali, ó. É, tá aí. Me mandou um beijinho, hein. O pessoal está tirando foto ali, fazendo um vídeo. Um abraço para a galera aí, ó. O pessoal fazendo aí o trabalho aí. Não vamos atrapalhar eles. Aqui tem uma entrada muito bacana. Bem bonita com as fitas, né. A gente vê que tem também os chapéus aqui. E nessa entrada aqui, olha como fica legal a imagem, né. Da igreja. Bem bonita. Toda iluminada ali no fundo. E essas fitinhas, ó. Bem alegre. Bem colorida. Bem bonita essa igrejinha aqui, ó. Que pena que está fechado. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar lá. Vai estar aberto. Vai estar cheio de gente, tá, pessoal. Como não teve quadrilha hoje. Está vazio. Tem um banquinho aqui do lado também. As plantas. Show de bola, né. Então vamos aí, ó. Mostrando para vocês aqui. Passando bem pertinho aqui. Desse cenário das plantas. E aqui tem o tão conhecido carneiro. É carneiro ao bode aqui, será, hein. Tem um chifre ali. Olha que massa, cara. Vamos chegando bem pertinho aqui para mostrar para vocês. Em primeira mão mostrando aqui a Vila Coité. É a Vila Coité que tem muita história aqui. Na nossa cidade, tá, pessoal. E daqui a pouquinho vamos contar aí para vocês um pouquinho mais da história aqui. Dessa região, tá. Vocês conheceram a história da nossa cidade, de Paripiranga, né. Então, galera. Essa é a Vila Coité. Está acontecendo quase todos os dias as apresentações aqui, tá. E a gente vai mostrando para vocês. Depois, quem sabe, a gente consegue entrar com o trono ali dentro também, né. O nome de Paripiranga aqui ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Bem bonito, ó. Com a estrutura de ferro, né. Colocaram as pedras ali. Show de bola, né. Top. Então, vamos aqui mostrando um pouquinho mais aqui da nossa cidade para vocês. Uma coisa muito interessante nessas casas de Taipa. Se vocês observarem aqui em cima, acho que muitas pessoas já viram. Geralmente, em cima dessas casas, nascem essas plantas, né. Muito interessante, né. É bem comum a gente ver essas casas de telha, né, com as plantas em cima. E eles fizeram um cenário imitando aqui, né, a realidade. Então, vamos passando aqui, ó. Com cuidado. Mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Vamos aqui dar uma passeada pela cidade também. Eles estão continuando a decoração, né. Já inaugurou aqui a Vila Coité. Eu não consegui vir no dia da inauguração, mas estamos aqui. Fazendo esse belo registro para vocês. As bandeirinhas em várias cores, né. Vermelho, rosa, verde. Vamos passando aqui e mostrando. Fazendo esse registro bacana, sensacional com esse drone top da DJI. Que é o Avata 2. O pessoal está jogando sinuca aqui, ó. No barzinho. Aqui tem um ônibus escolar também, ó. Olha o ônibus aí, ó. Hoje todas as cidades têm ônibus, né, para levar as crianças para a escola. Antigamente eram aqueles carros mais velhos, né. E muitas crianças iam a pé, né, pessoal. Antigamente vocês sabem disso. E hoje o cenário mudou bastante. A gente vai passando aqui próximo da rodoviária, onde as pessoas ficam, né. Esperando os ônibus, muitas pessoas derramam lágrimas, né. Quando vão-se embora para outras regiões. Só choram de saudade, né. Eu já chorei bastante, né. Quando eu era pequeno. Eu vinha para a Bahia, ficava 20 dias, né. E depois quando eu ia embora, era o chororô só. Ai, ai. Então vamos aí, galera. Mostrando para vocês aqui, ó. Passando bem baixinho. Que drone top, cara. Sinceramente, estou muito impressionado. Estou pegando a prática aqui de voar esse drone. E assim eu vou compartilhando com vocês, né. Olha aí, ó. Terminal rodoviário de Paripiranga, galera. Vamos dar uma olhadinha ali. O pessoal está fazendo a decoração, né. Aqui estão as palmeiras, né. As tão conhecidas palmeiras aqui da nossa cidade. Que embeleza as praças da nossa cidade, né, pessoal. Vamos passar aqui com cuidado. Eu não sei se tem um fio aqui. O que é isso aqui? Ah, deve ser um cano, um ferro, alguma coisa assim. Vamos passando aqui, ó. Olha o pessoal colocando as bandeirinhas aí, ó. Eles vão colocar até lá em cima. Acho que aqui na avenida também. A gente está aqui, ó. Eu e Kelly. Olha nós aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eles cortaram a grama hoje, né. Pintado também ali. Aqui está o lixo que vai ser retirado. E aqui, ó. Eles vão colocar as bandeirinhas também. Vamos nesse aqui para baixo aqui. Será que o drone vai perder o sinal? Como que o drone vai se comportar? Vamos aí, fazendo esse voo aqui. Bem baixinho, com cuidado, né. Para não chegar aqui nem um caminhão baixinho, né. E atingir o nosso drone. Essa é a nossa cidade de Paripiranga, né. Aqui, ó. Tem um churrasquinho maneiro, cara. Aqui, ó. Colega bacana. A gente que veio aqui comer um churrasquinho. O pessoal está olhando ali, ó. Vamos aí, galera. Vamos. Voltando aqui, ó. Altura de segurança, né. Vou dar um abraço também para o nosso amigo Marcos da Amnésia. Alô, Marcos. Está lá em São Paulo, hein. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos, hein. As praças de Paripiranga são encantadoras, hein, pessoal. Com esse cenário, né. Com essa natureza top. Os banquinhos aqui, ó. Para sentar, bater um papo, conversar. E a gente está aqui, ó. Agora a gente vai visitar lá a Vila Coité, pessoalmente. E mostrar para vocês. E contar um pouquinho da história dessa região. Que é muito importante. E vocês precisam conhecer. Vamos lá. As casas de Taipa têm uma importância significativa. Elas são parte integrante da história e da identidade arquitetônica. A técnica de construção de Taipa de Pilão foi introduzida pelos colonizadores portugueses e, rapidamente, adotada pelos povos indígenas e afrodescendentes. Tornando-se uma característica marcante da paisagem nordestina. As casas de Taipa são valorizadas por vários motivos culturais e práticos. Tradição e história representam um método tradicional de construção que remonta aos tempos coloniais. São testemunhos da habilidade e engenhosidade dos povos que habitavam a região. Adaptação ao clima. A terra socada oferece isolamento térmico, mantendo o interior da casa fresco durante o calor escaldante do nordeste. E proporcionando conforto aos seus moradores. Sustentabilidade. Utilizam materiais naturais e disponíveis localmente, como terra, madeira e fibras vegetais, minimizando o impacto ambiental. Resistência e durabilidade. As estruturas de Taipa são conhecidas por sua robustez e resistência a intempéries, adequando-se bem ao clima e às condições adversas do nordeste. Identidade cultural. São parte do patrimônio cultural da região, refletindo a vida e os costumes das comunidades nordestinas. Arquitetura regional. Contribuem para a diversidade arquitetônica do Brasil, distinguindo-se das construções urbanas mais modernas e industrializadas. Ao longo dos anos, muitas casas de Taipa foram substituídas por estruturas de alvenaria ou outros materiais mais modernos. No entanto, o interesse pela preservação do patrimônio cultural tem incentivado esforços para restaurar e manter essas construções históricas. Reconhecendo sua importância na história e cultura do nordeste brasileiro. As festas juninas são celebrações populares bastante tradicionais no Brasil, especialmente no nordeste, embora também sejam comemoradas em outras regiões do país. Elas têm origem nas festas europeias que celebram o solstício de verão, adaptadas ao calendário católico para homenagear São João Batista, São Pedro e Santo Antônio, que têm datas próximas no mês de junho. Data e motivo. As festas ocorrem geralmente durante todo o mês de junho, com destaque para os dias 12, Santo Antônio, 24, São João e 29, São Pedro. Elas são marcadas por fogueiras, danças e comidas típicas. Uma das tradições mais marcantes das festas juninas são as fogueiras, que simbolizam a luz e o calor do solstício de inverno. As pessoas se reúnem ao redor delas para cantar, dançar e socializar. O forró é o estilo musical mais associado às festas juninas, uma dança de origem europeia que ganhou adaptações brasileiras e é muito popular nessas celebrações. As festas juninas são conhecidas por suas comidas deliciosas e tradicionais, como canjica, pamonha, milho verde, pé de moleque, cocada, entre outros quitutes à base de milho e ingredientes típicos da época. As festas são decoradas com bandeirinhas coloridas, balões e elementos rústicos que remetem à vida rural e ao campo. As festas são decoradas com bandeirinhas coloridas, balões e elementos rústicos que remetem à vida rural e ao campo.